Opa! E aí clã, como é que vocês estão? Numa boa? Bom, seguinte, hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e dessa vez uma build um tanto quanto duvidosa e bem diferente pra vocês. Uma build de 200, cry inteligência crítico. Bom, de começo eu já peço pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal, mais de 70% do meu público não é inscrito no canal. E se inscrevendo no canal, além de você receber as notificações caso eu lance um vídeo novo, você também vai estar me ajudando muito, mano. Bom, bora mostrar logo os danos pra vocês, né? A gente tem vários feitiços aqui do cry inteligência. Fulminante, que é muito interessante, a gente tem repulsiva, flamejante. Então, bom, a gente vai começar com esse preset padrão, né? Que são todos feitiços de inteligência, fora que ainda a gente tem isso. E a gente tem a arma, que é o arco corrompido. Ele bate muito, porque ele dá 15 a mais de danos caso ele dê crítico. E como a gente tem 71% de crítico no arco corrompido, é um dano bem absurdo. Então, vamos nessa. Vamos pegar aqui o punch nível 200 mesmo. E eu vou mostrar o dano pra vocês sem buff, com buff. E a gente vai analisar aqui se realmente vale a pena essa build. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem aqui é a flamejante. Ela bate aí seus quase mil. Lembrando que a gente tem o nebuloso, o marfim e o turquesa. Então, ela tá batendo quase mil aqui. Na parede, eu acho que ela chega a bater mil. Então, é um dano bem interessante, bem razoável. Pode ver aí 500 na flecha congelada. Só que eu acho que não vale a pena a gente usar congelada no PVP, né? Essa build também serve pra PVM, mano. Como ela tem muito dano com Heliotrope, entre outras classes. Yope, entre outras classes que buffam ela. Ela chega a ser muito interessante também, mano. Pelo dano em área, né? Vamos lá. Seguinte. Tá batendo legal sem buff. Vocês podem ver. É um dano muito interessante. Como nebuloso negativo ela já não chega a bater tanto, mas como é negativo, o dano ainda tá muito alto, né? Vamos colocar aqui o danos críticos pra vocês verem o nível. Pode ver que a gente aumentou 50 de potência e ela já tá chegando a bater mil na flamejante. Então, é muito interessante. Ó, a gente vai colocar aqui o full buff pra vocês verem o nível que chega a build, né? Ó, pode ver que ela dá mil de dano aqui só na flecha esmagadora, cara. Olha o dano que absurdo, mano. Chega a 1.300 de dano. A gente chega a bater quase 4 mil de dano aqui em um turno, né, cara? É um bagulho absurdo, cara. Mas é a build, tá ligado? Então, bom, vou mostrar aqui também o dano pra vocês do arco corrompido. Essas resistências não são tão altas, só que é aquela resistência que dá pra jogar sim. Inclusive, se vocês quiserem que eu traga coliseu com essa build, adaptar ela com mais resistências e fazer variantes dela, que é muito interessante também fazer variantes, comentem aí embaixo, mano, que o feedback de vocês é o que importa aqui, né, mano? Pra mim trazer mais conteúdo e ter mais criatividade, vamos dizer assim, pra trazer conteúdo pra vocês, né? Tô tomando uma aguinha aqui. E é o seguinte, vamos lá. É o arco corrompido. Vamos ver como que dá o dano aqui. Pode ver que o arco corrompido é muito alto o dano também. 1.450 de dano, cara. Só que ele é 5 APs, né? Ele custa 5 APs. Só que aqui eu acho que ele tá sem buff e sem o domínio de arma também, né? Então aqui a gente tenta pegar o máximo de buffs. Pode ver que a gente não tá com o máximo de buffs. Agora a gente tá porque o tiro poderoso ele é somente pra feitiços. Então a gente tem tudo que o Krak consegue oferecer aqui de, vamos dizer assim, de dano. A gente tá com o nebuloso positivo, então vamos lá. Cara, a gente chegou a bater 2.000 no arco corrompido, cara. E ele é 5 APs, ou seja, a gente deu 8 APs aqui e tirou nada mais, nada menos que 3.200 de life, cara. É muito absurdo. Agora a gente vai... Pô, tá demorando muito pra matar esse punch, cara. Então é o seguinte, cara. Eu vou matar esse punch. Vou pegar o de nível 100 e assim que eu matar ele eu volto com vocês, mano. Bom, eu consegui aqui matar ele. Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou trocar aqui os feitiços. Vou colocar a repulsiva, fulminante. O olho de topeira não precisa, paralisante. A gente pode colocar as balizas também. No caso eu vou fazer isso. Eu vou colocar a baliza de recuo, porque assim eu não perco o domínio de arma. E eu vou colocar a cuidade absoluta e distante, não tem muita diferença. É mais um PVP caso vocês queiram o Coliseu. E, bom, vamos nessa, né? Vamos pegar o punch nível 100, que ele tem menos vida. E assim não demora tanto, né? Vamos lá. Ó, baliza de recuo, 3 APs, 800. 800 duas vezes a gente pode combater também com a paralisante, com 11 APs. E assim a gente tira 1.100 aí. Pô, a gente chega a bater 3.000, mano. Quase 3.000. E ainda a gente tira 1 AP, tá ligado? Isso que é o interessante da baliza de paralisante, né? E a repulsiva também. E se você tá aqui no Coliseu, vamos supor que a gente tá aqui, a gente consegue pegar a visão dele sem mesmo ter visão. Porque se ele tiver, vamos supor, aqui, a gente consegue bater aqui, ó. Ou seja, ele vai ser empurrado da mesma forma. E aí sim, a gente faz de novo e ele vai ser empurrado pra cá. Consequentemente, a gente consegue pegar a visão. Mesmo sem visão, a gente consegue bater de paralisante. Isso que é o roubado da paralisante, né? Vamos dizer assim. Então, é um preset muito roubado pra PVP, cara. Aqui a gente já matou. Mas vocês podem ver que o dano tá muito legal, muito legal mesmo. Vamos ver da fulminante. Cara, a fulminante é bem difícil de saber, assim, ao exato quanto ela vai bater. Mas ela bate muito bem. Vocês podem ver que a gente chegou a bater 1.000 aqui. É bom ela com a baliza tática, né, mano? Que aí ela chega a bater horrores, assim. Mas vocês podem ver que com o buff a gente também tá batendo legal. 3 APs a gente tá batendo 700, 800. Isso sem o tiro crítico, né? Pode ver, mano, 1.100 de dano, cara. Com 3 APs é um bagulho muito absurdo, cara. Muito absurdo mesmo. Ó, a gente chegou a bater, ó. Nossa, chegou a bater 3.500 no turno, né, cara? É um bagulho absurdo aí. Então a gente vai matar aqui o punch. Olha isso, cara. Olha isso. Isso com nebuloso negativo, cara. Negativo. Bom, vou mostrar logo a build pra vocês. Essa é a build. É, Doffs Mafim. É, vocês podem optar aí também pra colocar um vigoroso caso não tenham grana. Ou então erudito. É, nebuloso. Eu acho que é essencial o nebuloso pra Krah. Porque Krah é muito roubado. É, muito roubado mesmo com nebuloso. Turquesa, obrigatório. Turquesa, obrigatório. Por que que o turquesa é obrigatório? Pelo crítico que ele obtém aqui no set. Então, obrigatório. Púrpura também é obrigatório. Mas dá pra você optar por vigoroso caso você não tenha grana também, mano. Mas são essenciais, vamos dizer assim. Não vai ficar tão forte quanto essa build. Bom, jetas num dome, cinto secular, é, da linha de resistência 10% AA, além de dar muito dano e crítico. Jondina, coroa do rei jogador, pingente faminto, anel glução, exo AP. Aqui você não precisa optar pelo dano neutro, nem pela cura, porque é um Krah, né. Mas caso você queira deixar ele mais redondo, eu opto também. Anel non dome, exo PM. O anel non dome e exo PM você pode deixar o crítico no 12, caso você queira, danos críticos. Quanto mais dano crítico, melhor. É, o arco corrompido, ele precisa... Lembrando que todos esses itens eles precisam estar com as resistências no máximo, mano. E o 4 folhas, mano. O 4 folhas é importante pelo dano à distância. É, a porcentagem do dano à distância. E o crítico dele, né, cara. Caso você vá optar por outro escudo, ele não dá crítico. E isso é uma coisa que você precisa muito pra esse set. Aqui no Nômade e agitador você pode optar também pra colocar um Ocrie e um Vubes. Assim, deixando a build mais forte. Mas isso vai dar sua preferência, vamos dizer assim, né, mano. Aqui no caso não usa, porque é pra ser uma build mais econômica, vamos dizer assim. Claro que ainda temos o Marfim Nebuloso como muito caro. Só que o Vubes e o Ocrie, eles acabam extrapolando essa build barata, vamos dizer assim, né. E aqui a gente usa uma montaria Dragompeiro Marfim Orquídea. Você pode optar pelo Coculto nível 100 também. Mas se você colocar o Coculto nível 100, você vai ficar com muito crítico e muito danos críticos. Vai perder um pouco da vitalidade, mas vai ficar absurdamente forte pelo crítico, né, mano. E, bom, no fim, a build é essa. A build é de Omdina com 90 de inteligência. Aqui o V10 de inteligência. Aqui a gente tem uma resistência, uma exorresistência, né. Dá pra você optar por colocar exorresistência no que não tem aqui. Mas, bom, a build Nude Mais é isso. Se vocês quiserem que eu traga Coliseu com essa build, comenta aí embaixo, mano. Deixa o seu like. Tamo junto. Valeu, falou e eu fui.